Música A UBM Brasil, ela é organizadora do Concrete Show. Cassiano, qual que é a avaliação que você faz da edição 2015 deste evento? Bom, hoje o Concrete Show está na sua nona edição, levando em consideração o atual cenário econômico, principalmente na construção civil, o evento está superando as expectativas em número de expositores. A gente tem esse ano cerca de 600 marcas expondo, sendo 70 novos expositores, o que é um número bastante surpreendente no ano difícil como esse. E falando um pouco da visitação, esperamos mais ou menos 30 mil visitantes vindos de 25 países. É uma marca também muito importante, considerando o evento, comparando com o evento do ano passado. Em relação a expositores internacionais, qual que é o balanço que você faz para essa edição? É, esse ano a gente tem o lançamento de um pavilhão alemão, que é uma indústria que sempre traz inovações. A gente tem diversos expositores da Turquia, expositores da China, expositores dos Estados Unidos. Então, o mercado internacional vem buscando aí no Brasil para investir, para lançar novos produtos e soluções para a indústria. Cassiano, quais foram as atrações desta edição? Esse ano a gente teve cerca de 20 seminários e cursos de certificação, que nós organizamos em parceria com os nossos parceiros, as associações líderes do setor, como a BCP, a BESC, a BICIC, o próprio Sinduscom, que está organizando um curso esse ano. Então, são três salas durante os três dias e a gente espera mais ou menos 1.500 congressistas. Esse ano a gente lançou o projeto Tiltap, que é um novo sistema construtivo, que está sendo demonstrado ao vivo na área externa, junto com o projeto Paredes de Concreto, concreto permeável. Então, são diversas atrações que o público pode ver ao vivo o sistema acontecendo.